Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então, mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional, olha aí a pergunta, o uso da pílula anticoncepcional por muitos anos, podem trazer algum prejuízo para a saúde da mulher? Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Maíta. Não, desde que se a paciente se adapte ao anticoncepcional que ela esteja usando, sem ter problemas com os efeitos colaterais, não tem problema nenhum. Ela pode usar por quanto tempo ela puder ou tiver a necessidade do seu uso. Inclusive, ela pode aproveitar-se dos benefícios que o anticoncepcional pode lhe dar, como por exemplo, melhora do fluxo menstrual, melhora da cólica, da tensão pré-menstrual, a famosa TPM. E também, algumas doenças que podem levar a infertilidade, principalmente a endometriose. Um dos tratamentos que a gente faz pós o tratamento e dar continuidade é um anticoncepcional, que ele ajuda a não proliferar novos focos para a endometriose. Acho que eu respondi a dúvida, né? Muito obrigada pela participação e um beijo enorme para você. Obrigada pela participação, doutora Juliana.